Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábica Criativa. A grande maioria dos meus seguidores tem uma dúvida, que pode ser a sua dúvida também. André, como eu crio uma apresentação para mostrar os dados em uma reunião do trabalho? Como eu crio uma apresentação para falar de um assunto de medicina em uma palestra? Como eu crio uma apresentação para um treinamento de inteligência financeira? Pois no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto exatamente. A gente vai falar sobre qual é a fórmula para eu criar a minha apresentação. Tudo isso na nossa aula de hoje. No meu treinamento Apresentações Fantásticas Black, eu tenho mais de 4 mil alunos. Então você pode imaginar que as pessoas lá dentro, elas têm temas bem diferentes. Desde coisas muito específicas, até mesmo, sei lá, como falar da gripe da galinha da Angola. Mas mesmo essas pessoas tendo assuntos muito diversos, todas elas conseguem criar uma boa apresentação. E você sabe por quê? Porque tudo vem da mesma base. O que eu quero dizer com isso? É que não tem uma receita específica para você criar uma apresentação sobre o seu tema. Independente do tema que você tem que criar a apresentação, os passos, eles são sempre os mesmos. O que uma boa apresentação deve ter é a mesma coisa independente do lugar onde você está, independente da sua área de trabalho. E eu vou te provar isso aqui. Porque uma vez que você entender que a fórmula é a mesma, vai ser muito mais fácil de você criar uma apresentação. É mesmo, é? Vamos falar então de uma coisa que muita gente tem dificuldade. Como eu inicio minha apresentação de forma interessante. E tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Tua apresentação precisa de um gancho inicial. O gancho inicial é a estratégia para fisgar o interesse daquelas pessoas. Mas você não pode começar a tua apresentação com aquela ideia do o que é. Na verdade, é isso que toda apresentação não deve fazer. Muita gente vai falar, ah, o que é inteligência financeira? O que é fototerapia, por exemplo, se eu estou falando de um assunto de medicina numa palestra? O que é o projeto ou até mesmo qual o objetivo do projeto? E uma estratégia que a gente pode utilizar para criar esse gancho inicial é a ideia de história ou storytelling. E isso não quer dizer que você vai criar uma história com personagem, com uma princesa. Não, não é isso não. Mas é uma forma de introduzir o seu assunto para a gente conseguir fisgar o interesse de quem está ali te escutando. E claro que essa estratégia de história ou storytelling é uma das várias estratégias que você pode utilizar. Mas eu vou te mostrar aqui como essa estratégia é aplicável em assuntos completamente diferentes. Então imagina que eu tenho um serviço de consultoria que ajuda as pessoas a investir o dinheiro delas. E nesse momento que eu estou fazendo uma apresentação sobre minha empresa, eu quero despertar o interesse sobre o assunto, porque são pessoas que ainda não investem dinheiro. Então ali, por exemplo, eu poderia começar essa minha apresentação com uma história. Uma história de como eu mesmo deixei de ganhar mais de 100 mil reais porque eu não sabia investir. E claro que aqui a gente pode abrir a história a mais e dar detalhes de como você deixava o dinheiro na poupança, como você tinha medo de investir, por exemplo, em ação ou em fundo imobiliário ou até mesmo numa renda fixa melhor. E daí você vai lá dentro dessa história, começa a mostrar os cálculos, começa a mostrar provas numéricas para as pessoas que como deixar o dinheiro na poupança faz elas perderem até 100 mil reais num ano. E dessa maneira, eu fiz o quê? Eu criei uma dor dentro delas, criei um problema e agora elas clarei saber a solução. E a solução está dentro da minha consultoria. Ok, eu posso fazer uma história para vender um produto e serviço, mas e se eu tenho um assunto mais complexo que eu tenho que apresentar dentro da minha empresa, um assunto sério? O meu pai, ele tinha uma empresa de construção civil que trabalhava em grandes indústrias. E com todo o grupo de funcionários novos que entravam dentro da empresa, ele precisava passar uma mensagem muito importante e muito séria. das regras que aquelas pessoas precisavam seguir quando elas começassem a trabalhar lá dentro. E muitas dessas regras envolvem segurança. Agora, adianta chegar na sua apresentação e começar com ela o que é segurança do trabalho? Provavelmente eles já viram sobre esse assunto, eles não estão nem aí. E é por isso que ele começava dessa seguinte maneira. Um cinto de segurança é a diferença entre sua família ter um pai ou não. A grande maioria das pessoas com a qual ele trabalhava eram homens e pessoas que tinham família. E ele contava algumas histórias do que tinha acontecido com outros funcionários dentro dessa empresa e como a mulher ficou viúva, como os filhos ficaram sem um pai. E tudo por quê? Porque eles não respeitaram as leis, as regras. E claro que depois ele vinha com tudo que deveria ser feito ali dentro da empresa. Mas essa história foi o gancho inicial perfeito para fazer com que aquelas pessoas que estão céticas ou acham que já sabem essa informação, prestassem atenção no que ele tinha para falar. Mas e se eu tenho que dar aula numa universidade de engenharia de um assunto extremamente técnico? Como que eu vou usar uma história para um gancho inicial? Isso não serve para mim? Então pega esse exemplo aqui só. Imagina uma aula sobre ligas ferrosas. Como que eu vou deixar isso aqui no formato de história? Isso é um assunto extremamente técnico, criar uma história sobre isso é meio difícil, não é verdade? Talvez eu possa ter o objetivo de mostrar para esses meus alunos a importância das ligas ferrosas. Porque provavelmente eles nem sabem o que é uma liga ferrosa ou o quanto isso está presente no dia a dia deles. Então a gente vai contar uma história imaginária. Uma história de um mundo sem ligas ferrosas. Quais são as coisas que deixaram de existir no seu dia a dia? E aí nesse momento a gente poderia colocar alguns exemplos. Que seria um mundo sem carros, seria um mundo sem os seguintes objetos. E claro que depois viria a parte técnica. Mas eu teria esse gancho mostrando. Vocês como engenheiros precisam ter esse conhecimento. Porque é um assunto muito presente no seu dia a dia e com certeza você vai lidar com essa informação. Você precisa dela para fazer o seu trabalho. Você percebeu criativo que independente do tema, a técnica funciona? Claro que não é sempre a mesma história, porque as pessoas são diferentes. Mas a estratégia funcionou, seja para uma consultoria, funcionou para uma empresa, como também funcionou para uma aula técnica. É por isso que eu digo que apresentação é igual cozinhar. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formado em culinária. Além, claro, de ter minha formação em marketing, mas eu estudei um ano de culinária e tenho ali meu certificado. Nunca trabalhei na área, mas aprender culinária me deu alguns ensinamentos. Antes de começar meu curso, eu tinha certeza que eu ia entrar e eu ia aprender várias receitas clássicas. Sei lá, bife bourguignon. Eu ia aprender como fazer o bolognese perfeito. Mas para mim é a grande decepção. Quando eu entrei nesse curso, tudo o que eu aprendi foram bases culinárias. E sabe o que é base culinária? É aprender a desossar frango, é aprender a cortar os legumes de forma correta, é aprender a fazer molho base, que é o molho branco, o molho vermelho, que é o molho sugo e assim por diante. Eu não aprendia nenhuma receita avançada, nem nada lá que o Jacquin ou o Jimmy Oliver faz. Era tudo coisa basicona. Mas à medida que eu ia progredindo, eu comecei a perceber que se eu pegasse essas bases que eu entendi muito bem e começasse a combinar elas, eu conseguia criar receitas. Receitas clássicas, como também as minhas próprias receitas. Se eu aprendesse só essas receitas prontas, eu ia ser um profissional extremamente limitado, porque eu ia sempre fazer a mesma coisa. Eu aprendi lá 10 receitas, eu só saberia replicar essas 10. Só que quando a gente aprende bases, eu consigo criar aquilo que for necessário. Eu consigo ser muito mais criativo. Eu consigo ter resultados muito melhores do que toda a minha competição. E isso serve pra apresentação também. E são essas bases que eu ensino pros meus alunos dentro do meu treinamento Apresentações Fantásticas Black. Tudo o que você precisa fazer pra criar qualquer tipo de apresentação sobre qualquer tema. Se eu tiver que criar uma apresentação pra uma reunião no trabalho, pra fazer uma venda dentro de uma consultoria, pra uma aula numa universidade, pra criar um curso online, independente do que seja, essas bases funcionam ali dentro. Essa é a minha metodologia pra criar uma apresentação que te destaca no trabalho. E eu vou te mostrar aqui quais são os 7 passos. Primeira coisa é estudar a sua audiência. Antes de começar, eu preciso entender com quem eu tô falando. Porque dessa maneira eu adapto a minha linguagem, os meus exemplos, até mesmo um visual que se conecte com aquelas pessoas. Depois, aí sim, eu vou pensar em criar um mapa da minha apresentação. Não é uma questão de ir pro PowerPoint, mas é primeiro mapear todos os assuntos que eu vou abordar. Fazer uma primeira validação, conseguindo visualizar esse mapa por completo, facilmente você já consegue eliminar assuntos ou adicionar assuntos que são necessários. Depois do mapa da apresentação, a gente vai criar nossa rota do apresentador, que é basicamente planejar aquilo que vai ser falado em cada um desses assuntos. Sabe quando você cria uma apresentação pra uma outra pessoa e a pessoa se perde? Se eu tenho a rota do apresentador, ela sabe exatamente o que deve ser falado. Ou até mesmo, eu crio uma apresentação e daqui 6 meses eu tenho que repetir ela, mas eu esqueci tudo. Se eu tenho a rota do apresentador, tá tudo ali documentado e é só o replicar. Você tem muito mais confiança e é muito mais assertivo na hora de apresentar. Depois, a gente cria o que eu chamo de um protótipo criativo. E aqui é tua apresentação pronta, sem ainda o design. O protótipo criativo é o momento em que você olha pro seu script e começa a definir o que vai entrar dentro do slide. Exatamente uma representação de texto e do que você imagina de imagem, mas sem se preocupar ainda com o design. Isso quer dizer que eu tô investindo o mínimo de tempo possível pra ter toda a minha apresentação estruturada. E se eu precisar fazer uma validação comigo mesmo, ou até mesmo com o meu chefe, com a minha chefe, se eu precisar eliminar algum slide, eu não coloquei um monte de tempo animando ele, pensando no design. Eu investi o mínimo de tempo possível pra ter a apresentação inteira já estruturada. E qualquer mudança é muito mais fácil de fazer. E depois dessa validação, aí sim a gente vai pensar em transformar o visual, aplicando a técnica do nada vem do nada. Uma técnica em que mesmo que você tenha zero de criatividade, você consegue criar um slide com visual criativo. Porque eu vou pegar esse protótipo que eu criei e utilizando a técnica do nada vem do nada, eu vou transformar o visual dessa apresentação. Mas eu já tinha planejado como ele ficaria. E pra ganhar agilidade dentro da nossa metodologia, a gente vai depois pra ferramenta. Aprendendo como você se torna um da 20 do PowerPoint e aprendendo também como que eu uso animação de forma estratégica. E a minha metodologia eu chamo de PowerPoint de Pareto. Isso quer dizer o quê? Que 80% dos resultados, eles vêm só de 20% das ferramentas. Eu ensino técnicas como essa aqui, em que eu tenho uma imagem cortada, mas e se eu não quiser deixar uma quadrada perdida dentro do slide, o que eu posso fazer? Eu posso inserir algo que se chama de filtro. Você tá vendo que isso não é nada mais do que uma forma do PowerPoint com transparência. Se eu vier na aba inserir formas e colocar um retângulo aqui, esse retângulo ele não vai fazer nada. Mas se eu clicar com o botão direito, vier em formatar forma, preenchimento e escolher gradiente, já começa a mudar um pouco. Eu posso ajustar de onde vem as cores desse gradiente e até mesmo colocar transparência nelas. Você tá vendo como tá aparecendo agora a foto aqui? Se eu pegar essa forma e enviar pra trás, e pegar a foto e enviar pra trás também, olha como ela fica escondida. Claro que a gente pode mudar a cor e colocar algo mais escuro, como eu fiz aqui colocando em cinza. Mas eu quero que você entenda que esse é um botão que sempre teve na sua frente. O que muda completamente a sua criatividade é a forma como você usa esse botão. E é isso que a gente ensina dentro do treinamento do Apresentações Fantásticas Black. Não é mexer numa ferramenta, mas é a estratégia pra você criar uma apresentação que destaca o seu trabalho. Esses são os sete passos pra você criar a tua apresentação perfeita. E se você quiser esse mapa completo na sua mão, pra você criar apresentações criativas, profissionais, mas que principalmente destacam o seu trabalho, você pode fazer parte hoje mesmo do nosso treinamento o Apresentações Fantásticas Black. Ele é muito mais do que só um curso online. Ele é um programa de desenvolvimento profissional, onde eu te acompanho lado a lado e te dou o caminho pra você criar uma apresentação criativa e profissional. Eu sei o que é necessário pra você destacar seu trabalho. Eu já trabalhei no mundo corporativo. Eu tenho que vender hoje a minha empresa pra outras empresas também. Eu dou aula em universidades e pode ter certeza que criar uma apresentação é muito mais do que saber mexer no PowerPoint. Até porque, com todo esse mapa na mão, independente da ferramenta, o resultado sempre vai ser fantástico. Pra você fazer sua inscrição hoje mesmo, é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal pra saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa e, como sempre, obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho